Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na promo, vim aqui conversar com o nosso presidente, o Júlio Lopes. Está acontecendo a segunda costelada solidária e eu estou aqui por este motivo, porque esta costelada acontece domingo e eu gostaria muito, mas muito mesmo que você fizesse parte desta costelada, que você fosse até lá, né? Porque eles precisam de verba para manter também a promo, que não é fácil para manter uma instituição como a promo, que é grande e tudo. O Júlio estará falando a respeito de tudo. As coisas mudaram muito por aqui, muito. Fiquei feliz de ver tantas novidades, tantas coisas boas. Mas, bazar, por exemplo, o bazar permanente, achei muito interessante, tanto roupa como calçados. E tem até essa pataíma do lado ali, que o pessoal vai consertando os calçados também, né? Mas lembrando sempre, aquilo que você não quer, que nem o lixo aceita, por favor, nem mande. Vamos lá, gente, conversar com o Júnior e ele estará falando a respeito desse evento de domingo. Tudo bem contigo, Júnior? Tudo ótimo, Tamires. Graças a Deus. E você? Bem, tudo certinho. Então, está acontecendo a segunda costelada. Já foi sucesso a primeira. Repete. Quando é sucesso, quando é bom o evento, tem que repetir. E precisa, né, Júnior? Com toda certeza. Esse é um dos eventos que marcou a nossa entidade. Já é a segunda edição que nós realizamos em parceria com a sociedade rural. Agora, essa parceria, de que forma que é a sociedade rural? É só o local, o ambiente que vocês terão? Isso, exatamente. Vocês não vão pagar por espaço, então? Não, não. É cedido pela sociedade rural. E a costela? Vamos falar, então, de tudo que vai ter nesse almoço. Que a costela não vai faltar, porque a costela e muitos outros ingredientes. É doado? É comprado? Como que funciona? Exatamente. Esses ingredientes que acompanham a costela, que é o prato principal, são todos adquiridos por nós. Então, muitas vezes, não nos permite ter uma margem de resultado muito grande com relação a este evento. Mas nós acreditamos que vai ser um evento de muito sucesso, assim como foi o anterior. E o prato principal é essa costela, que vai acompanhar arroz, mandioca, farofa e salada. Bebida à parte. Bebida à parte. Pode ser adquirida lá. Vai ter sobremesa à parte também, como ano passado? Com certeza. Uma delícia a sobremesa. Essa eu não esqueço. Quem gosta de doce, né? Júnior, ano passado, quantas pessoas estiveram neste almoço, mais ou menos, que você lembra? Aproximadamente umas 300 pessoas. Foi bom, né? Foi. O valor por pessoa ano passado? O mesmo valor. 30 reais? 30 reais. Nós não conseguimos reajustar, porque nós entendemos a situação que nós estamos passando. Querendo ou não, para uma família, às vezes vai a esposa, ou esposa, ou filhos. Então, se for multiplicar isso, então dá um valor até expressivo, né? Para uma refeição, para uma família toda, né? Mesmo sabendo que esse recurso, que essa doação vai para uma entidade. Nós entendemos que a situação hoje não está muito legal, né? Verdade. E vocês esperam um público parecido, Luciana? Ou até mais? Olha, nós esperamos um pouquinho mais. Nós esperamos aí que essa população se sintam convidadas, tocadas pelo gesto de solidariedade. Porque não somente almoçar, né? Nós sabemos que talvez se for em outro lugar, ou talvez até comprar no açougue, né? Se for fazer em casa, sai um valorzinho um pouquinho menor para a família. Porém, é uma doação, né? É um gesto concreto. Não sei, viu? Mas ainda eu acho que o 30 reais está muito bem-vindo, né? É um preço baixo, porque se você for comprar carne, tem o gás. O gás hoje já está valendo ouro, né? Tem muitos lugares que o gás está um pouquinho caro. E muitas outras coisas. Vale a pena você ir lá. Porque esses 30 reais você está ajudando uma entidade. Hoje, quantos acolhidos tem a promo? Vamos falar um pouquinho da promo. O que se faz por aqui? Hoje nós atendemos com acolhimento institucional a pessoas em situação de rua. Então, quando se diz pessoas, não quer dizer também que é só moradores. Existem algumas situações de pessoas que estão passando pela cidade, estão precisando de um auxílio na área da saúde, ou estão passando temporariamente buscando algo novo, trabalho na cidade. Então, nós estamos aqui para acolher essas pessoas também. Com capacidade hoje para acolhimento de 40 pessoas. Sendo ala feminina, ala masculina, que é a ala maior que nós temos hoje. E também um quarto de família. Tem quarto de família também? Tem também. Então, a capacidade no quarto de família é de, basicamente, um casal, um filho e até ter um berço. Quando acontece dessa família vir com criança. É muito raro, Tamires, mas já aconteceu. Eu lembro que a última vez que eu estive aqui, acho que uma senhora tinha dado a luz, né? Um bebezinho, lindinho, maravilhoso, que hoje deve estar bem grandinho, uns três anos, quatro, sei lá. Porque já faz tempo que eu passei por aqui. Aqui aumentou bastante. Hoje vocês têm um bazar permanente de roupas e calçados. Exatamente. E além do bazar, nós também temos uma horta orgânica aqui na nossa entidade, né? Com produção de alface, rúcula, almeirão, cheiro verde. Vários tipos de verduras que servem também para nós, então alimentam a nossa casa. E também nós conseguimos também atender um pouco da população. A região aqui próximo, os bairros, vem pessoas até de longe buscar. Ah, eles vêm buscar, então já sabem da horta orgânica. Já sabem. E nós estamos disseminando, né, essa mensagem, porque é uma forma também da pessoa contribuir e também uma forma da entidade para com os acolhidos, motivar eles também buscar, desenvolver algum trabalho para também não ficar com a cabeça tão parada, né? Tá certo. O que que eles fazem aqui, esses acolhidos? Eles só trabalham na horta ou eles têm outros trabalhos para não ficar tempo ocioso? Alguns trabalham, né, mas a maioria não. Então a maioria dessas pessoas que não trabalham, que fica aqui na casa, elas ajudam na cozinha, né, auxiliando as cozinheiras em alguns trabalhos, né, cortando alguns legumes, lavando algumas verduras, que eles mesmos trazem da horta. Ajuda também na manutenção do bazar, então na separação das roupas de doação, que vale muito lembrar, né, nós sempre estamos recebendo roupas, calçadas. Roupas boas, né? Roupas boas nós temos aqui. Valores de dois a dez reais. Um valor bem bacana, né, e hoje nós estamos tendo um resultado bem legal. Já é o segundo mês que nós estamos abrindo, todo primeiro e segundo sábado também, o dia inteiro, né? Porque às vezes a pessoa no meio de semana não consegue vir, porque está trabalhando e não tem disponibilidade, então tem, né, o segundo sábado que vai estar aberto aí com alguns voluntários para atender eles. Essa cozinha de vocês, que eu já vi, hum, cheiroso, cheiroso, nossa, quase meio dia nós estamos aqui, então a cozinha está no perfume só, né, o almoço está quase pronto. E como o Júnior falou, tinha um senhor descascando o alho, o outro vai cortando, né, então há essa cooperação das pessoas que às vezes não querem fazer um outro tipo de trabalho, gosta de ficar ali sentadinho, as pessoas mais idade que eu vi, né, gosta de ficar ali sentadinho, então faz alguma coisa assim mais leve, né, mais prática. Até essa alimentação de vocês, o dia a dia, é tudo da promo ou vocês têm uma ajuda da prefeitura? Não, recebemos também. Então, hoje a manutenção da casa, nós recebemos um auxílio da prefeitura, né, que nos permite pagar os funcionários, recebemos também um auxílio do governo federal, que nos permite comprar alguns alimentos e alguns itens aqui para manutenção da casa, mas como você deve ter visto, então a casa teve bastante avanços, né, então teve a montagem desse bazar, né, essa horta orgânica, que agora, recentemente, agora está terminando de construir a lavanderia, que é onde os acolhidos, né, utilizam esse espaço para lavar suas roupas, que é eles que lavam, então isso é muito interessante. Bom, isso, bom. Muito interessante. E são os próprios acolhidos que estão fazendo a lavanderia. Então, nós conseguimos só doação dos materiais, né, para construir, e eles se dispõem, né, a estar construindo essa lavanderia. Justamente, os mesmos que estão hoje ajudando na lavanderia, recentemente fez três novos banheiros para nós aqui na casa. Que bom. Precisa, né, gente? Então, já que já está aqui mesmo, né, não está pagando estadia, então por que não ajudar, né? Mais que justo. Vamos reforçar nossa costelada. Com certeza. Então, sejam todos muito bem-vindos, você que está nos assistindo agora nesse momento, convida sua família, os seus amigos, a vir almoçar conosco nesse domingo. O almoço será servido a partir do meio-dia, né, torna a repetir. Acostela o prato principal, acompanhada de arroz, mandioca, farofa e salada. A farofa é muito famosa por todos. É verdade, gente, uma delícia. Dá vontade de comer só a costela com farofa. Muito bom. E crianças de até oito anos não pagam e de oito a doze paga meia. Os convites hoje ainda até o evento pode ser adquirido aqui na sede da entidade, na sociedade rural também e com alguns de nossos voluntários. E se comprar na hora, lá será que vai ter? Vai ter na hora também. Nós sabemos essa dificuldade muitas vezes de se locomover até algum lugar para comprar, então nós vamos ter, sim, convites para ser adquiridos na hora. Dá para deixar algum telefone, Júnior? Com certeza. O nosso telefone é 3622-6441 e também tem o 98455-6974, que também pode ser destinado também para reservar alguns convites. Agradeço, carinho, atenção, sucesso para vocês novamente. Ano passado nós fizemos a mesma coisa, né? Gostamos de mostrar o que as entidades da nossa cidade fazem, que são várias, acho que são umas 23 entidades. Eu não imaginava que tinha tantas entidades aí que precisam da sua ajuda e da sua colaboração na cidade de Umarama, né? E eu desejo sucesso, 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 enquanto marcado no domingo. Com certeza. Nós agradecemos essa parceria de sempre. E também convido, né, a todos que também estão assistindo a vir conhecer a nossa entidade, né? Não importa o dia. Então pode ser de segunda a segunda, independente do horário que você tiver disponível. Pode vir conhecer, vir conhecer o nosso bazar, a nossa horta solidária também. Se caso também quiser trazer alguma doação, pode trazer. E nós estamos sempre de portas abertas para todos. Que Jesus abençoe grandemente. Amém a todos nós. Bom, vou ficando por aqui com o Júnior, né? O presidente da Promo. Então, se vocês, meus amigos, tiverem roupas em casa, calçados, mas que estejam em uso, né? Que estejam em bom estado. Vocês podem deixar aqui na Promo. Eu acho muito bonito, o Júnior está falando para mim, que as voluntárias chegam a pegar as roupas, lavam e colocam aí calças coloridas, como calça vermelha, calça bordô, várias cores, o próprio jeans, em bom estado, por 10 reais. Então, gente, é um preço irrisório. É para você vir aqui mesmo, comprar e ajudar a entidade. Os homens, né? Que trabalham aí no dia a dia também, como diz as esposas, não é roupa que chegue. Então, vem aqui, procure comprar essas roupas mais em conta, que são boas. E para as mulheres também tem a parte de roupas, né? Do bazar de roupas. E também tem a parte, a, vamos falar assim, uma sapataria. Tá bom, gente? Para vocês, então, aproveitarem tudo. Eu fico por aqui. Eu vou para o apoio cultural e volto já, já, porque nós temos cozinha. E aí E aí E aí E aí